Então, eu queria falar um pouco para vocês de coragem e de prática, de colocar em ação aquilo que nós realmente aprendemos com a coragem ou aquilo que a coragem pede de nós. Eu sou Nilza, eu gostaria de informar que a minha formação não é formal, mas eu sou bacharel em ser metida, o que significa que em cada projeto voluntário ou não, foram todos voluntários até aqui, que eu me dedico, eu sou autodidata e me dedico, estudo muito para que o projeto seja realizado do melhor modo possível. Também sou agricultora orgânica no sítio do Rio do Braço, e o sítio tem este nome em homenagem ao rio que ali passa, e para caracterizar que este rio ali se chama Rio do Braço. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, que o rio já tinha saído do mapa, etc., etc., foi recolocado e tal, e isso já faz parte de todo o propósito que nós vamos ver adiante. A questão da água me chamou muito a atenção, e eu acho que já quando criança, também me preocupou. Porque, como a Roberta falou, eu tive uma vida muito feliz com os meus três irmãos, meus pais, minha família, a vida que a gente tinha também, porque um rio estava presente ali. Eu queria chamar a atenção de vocês para o vínculo do uso da água entre agricultura e produção de alimentos. Então, se nós teremos escassez de água, nós teremos uma redução muito maior de produção de alimentos. E temos que considerar também, que dos 22% para consumo industrial e 8% do consumo doméstico, muito desta água vai também para a produção de alimentos, de forma direta ou indireta. Na unidade rural que eu nasci, eu conheci um rio com essas características. Essa é a família vizinha, e era um rio que a gente nadava, tomava banho, fazia corrida de quem nadava mais, quem mergulhava melhor, pescava, lavava roupa com a minha mãe e a minha avó, e todos usavam o rio para esta finalidade, e algumas pessoas para consumo. Em menos, muito menos de 50 anos, o rio ficou deste modo. É o mesmo cenário, é o mesmo lugar fotografado. Os rios, eles não desaparecem por si só, por algum fenômeno climático, pode até ser um fenômeno extremo que contribua, mas os rios, a água, ela tem desaparecido no planeta por interferência mal feita dos seres humanos. Esse caminho de roça, que parece um caminho de roça, que vocês estão vendo aqui no meio, é o leito do Rio do Braço, próximo à estrada da ilha. À direita, são lagos de mineração, à esquerda é um loteamento, e lá atrás, a Serra do Mar, podem também observar que cena bonita. E, quando nós vimos, então, principalmente eu, vi essas imagens de tudo morto, me gerou muita preocupação, aflição e inquietação. E aí, eu comecei a me preparar, porque já tinha entendido mais ou menos o que aconteceu, mas de uma forma bem laica, o que aconteceu com o rio, e essa vontade de revitalizar o rio, colocando a água de volta no rio, foi se aguçando. Estas duas imagens são do mesmo local que eu mostrei há pouco, quando nós já começamos a pensar num projeto de fato. E aqui à direita é um desenho feito no computador, por um amigo de uma ONG, que é para a gente poder mostrar para as pessoas como que as pessoas que trabalhariam no projeto de revitalização, gostariam que o rio ficasse. E foi com esta figura que muitas pessoas compreenderam e aderiram. Então, na questão da coragem, exigiu determinação e amor. porque a gente não faz ou não se sensibiliza para um trabalho maior se a gente não ama lá no fundo. Não estou dizendo de amar fisiologicamente um rio ou fisiologicamente um pedaço de terra ou uma propriedade. Mas o que isso representa como meio ambiente, como natureza e para a humanidade? Então, por exemplo, as funções do rio, por que precisamos tanto deles? Para que a água serve? Vocês viram ali. Então, não que ali houvesse necessidade para a agricultura, mas e os ecossistemas? E o processo industrial? E os empregos? Etc. E comecei a me perguntar muito o que é êxito. se é uma realização financeira de comprar bens, ou se é a realização de um sonho, através de algum projeto, que o dinheiro não compra nem paga. Ou é ambos? E isso exige uma decisão, porque nem sempre dá para ter os dois. E se, como eu tinha me proposto a trabalhar de coordenadora do projeto de revitalização, isso também exigiria atitudes de mudança, em mim mesma e em outras pessoas. E quando precisamos provocar mudanças em algum lugar, e talvez algumas atividades ali existentes não sejam mais possíveis, isso não significa uma afronta contra alguém. Então, a abordagem sempre foi feita de modo até carinhoso, conversável, explicado. que nem todos entendiam, nem todos aceitavam, mas como um caminho, vamos encontrar um novo caminho de uma outra forma para que fosse possível continuar. Por exemplo, estou falando de alguma atividade de intervenção, tanto no rio ou no entorno. Então, não bater de frente, de conversar, de abordagem, como se faz com a verdade. Esse slide está um pouco escuro, mas, quando essa fotografia foi feita, nós já estávamos em um processo onde tinha uma equipe multidisciplinar formada, que estava escrevendo o projeto formalmente, para encaminhar para os órgãos ambientais, para licenciamento. já tinha as parcerias feitas com universidades, aqui locais, já tínhamos orientações de outras universidades, de pessoas especializadas. E a gente já tinha toda uma fundamentação para dar esse encaminhamento. E o item coragem, ele aparece sequencialmente, ininterruptamente, de ter a coragem de conversar com a comunidade, porque, veja, não é uma campanha política, é um objetivo muito diferente de incentivar pessoas a irem conosco, a aceitarem, a engajar. E também chegou num ponto onde, dentro da minha família, eu tive que, então, conversar com meu esposo, e a gente tinha três filhos, como seria essa distribuição de tempo, dos projetos, de dinheiro e de vida. Então, meu esposo, ele foi um grande incentivador, ele tinha uma macrovisão muito boa de toda a bacia hidrográfica e de como fazer esse processo. E quanto a dinheiro, nós decidimos que a gente não precisava, literalmente, de uma casa na praia, uma casa no campo, ou fazer tantas viagens, mas também não precisava deixar de ir e achamos um meio termo. Essa imagem da canoa, eu trouxe para mostrar que, falar sobre segurança, sobre confiança. Quando nós queremos desenvolver algum trabalho, ou vender algum produto, se nós o apresentamos de verdade, como de fato é falar a verdade, sempre cabem mais pessoas na canoa, porque ela não é uma canoa furada, ela é de bem coletivo. E assim o quebra-cabeças foi se juntando. Nós fizemos vários desfiles, colocamos altidotes, nunca como protesto, mas com alegria, para mostrar para as pessoas, num slogan, venham até nós, nos ajudem, façam parte desse time. E, para nossa surpresa, rapidamente foram chegando pessoas, pessoas muito qualificadas, e que, de algum modo, queriam participar. Também tivemos que reconhecer a nossa humildade, de que a gente sabia muito pouco, e sempre fomos atrás de pessoas especializadas. Isso aqui é uma reunião na universidade. Nós tivemos outras reuniões em outras universidades, onde o professor disse o seguinte, Olha, Nilza, eu só tenho uma hora de intervalo de almoço, que eu posso falar com vocês, mas eu também preciso almoçar. Ah, então está bom, professora. Se for possível, a gente vai em algum lugar, enquanto almoça, conversa e tal. E aí foi uma cena linda, porque ele tinha comprado um lanchinho para cada um, uma garrafa de água, colocado no chão, os livros todos, mais ou menos conforme o que a gente conversou. Ele disse o seguinte, esse material aqui é meu, vocês me digam o que vocês precisam, e eu empresto, e vocês vão para casa, e, em um outro momento, vocês me chamam. Então, a gente saía de lá assim, Ah, quanta humildade, quanto aprendizado. Foi lindo. Estudos constantes. O projeto do Rio do Braço, ele ainda está longe de ser concluído, porque acabou ficando no sítio, o sítio do Rio do Braço como unidade didática do projeto de revitalização. E não é que a gente planta uma árvore neste ano, daqui a dois anos tem uma floresta. Leva sete anos, que é a floresta primária. Depois desses sete anos, ela começa a morrer, aparece a floresta secundária, tem que introduzir alguma coisa, vem aleatoriamente pela própria natureza, ou não, até chegar nas climásticas. Aqui nós vamos ver algumas imagens de limpeza do rio para restabelecimento do leito, que não podia alargar, retificar, nem aprofundar, porque a vida do rio depende também dessa irregularidade, a gente não vai falar sobre isso. A plantação de mata ciliar, também com parcerias de idosos, crianças, alunos, etc. E um outro aprendizado muito importante que a gente teve com o tempo das coisas, o tempo da natureza. Aquilo que eu acabei de falar, que a floresta tem seu tempo, a natureza tem seu tempo, e nós temos que nos dar o direito do tempo da espera. Esse cagador é de lá, é só para ilustrar. Então, anda no meu passo, que eu te acompanho. Se você correr, vamos nos separar. Isso aqui são alguns cenários do rio seco, As imagens falam por si do rio assoreado, a ave fauna voltando. Ninguém vai introduzir animais ou árvores. Os três As trazem naturalmente de volta alimento, água e abrigo. E no plantio da mata ciliar, foram plantadas muitas árvores frutíferas, e muitas delas de alimento, de frutas. Hoje o rio está assim. E aí nasceu um novo projeto, que me levou a ser agricultora orgânica, e era o meu sonho de vida, e faz parte desse projeto de pureza do rio. Está acabando o tempo. De pureza do rio, de não levar agrotóxicos e venenos para essa água, porque alguém vai se envenenar com ela. Então, durmo tranquila, feliz. E é isso. E é isso. Obrigado.